Lagartos de Gola Os lagartos de Gola são répteis encontrados nas regiões do norte da Austrália e no sul da Nova Guiné. Habitam principalmente climas úmidos, como os das florestas tropicais de savana. São conhecidos também como lagarto de pescoço, dragão cobra e lagarto cobra. Sua principal característica é o grande babado ao redor de seu pescoço, com um rufo de pele que geralmente fica dobrado contra a cabeça. Realmente muito interessante! Esta estrutura do pescoço é sustentada por longos espinhos de cartilagem que estão conectados aos ossos da mandíbula. Quando este animalzinho se sente ameaçado, ele abre a boca, expõe o seu babado e produz um som. Um verdadeiro espetáculo, bem valente por sinal. Essa reação é usada também para exibições territoriais, para assustar seus predadores e para atrair a fêmea. Os lagartos de gola são arborícolas e passam a maior parte de seu tempo nas árvores. Só descem ao chão apenas em busca de comida ou para se envolverem em conflitos territoriais. Os lagartos de gola são carnívoros e sua alimentação baseia-se em insetos e pequenos vertebrados, como, por exemplo, cigarras, borboletas, larvas, cupins, besouros, camundongos e outros lagartos menores. Utiliza um método de emboscada de caça esperando suas presas. Sobre o seu tamanho, são lagartos relativamente grandes, medindo aproximadamente 85 centímetros de comprimento. A coloração de seu corpo varia conforme o ambiente em que vivem. São bem engraçados quando correm. Podem se locomover de maneira bípede, com as patas traseiras e a cauda. Sobre a reprodução dos lagartos-cobras, acontece no início da estação chuvosa, de setembro a outubro. Os machos lutam pelas parceiras, exibindo seus babados e mordendo uns aos outros. As fêmeas dão origem a ninhadas de 6 a 25 ovos e a incubação leva de 2 a 3 meses. O gênero é parcialmente determinado pela temperatura. As temperaturas extremas produzem exclusivamente fêmeas e as temperaturas intermediárias produzem números iguais de machos e fêmeas. Nesta espécie, há odimorfismo sexual, ou seja, há diferenças entre os machos e as fêmeas. Neste caso, o macho é maior que a fêmea. Seus principais predadores são as águias, corujas, cobras, dingoos e lagartos maiores. Curiosidades O filme do Jurassic Park se inspirou neste bichinho ao produzir o dilofossauros. Parece ou não parece? Muitas pessoas têm os lagartos de gola como animais de estimação exótico. Suas necessidades de alimentação são relativamente simples e, além disso, eles não possuem nenhum tipo de veneno, como muitos acreditam que tenham. São animais solitários e podem viver até 20 anos. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal. Isso ajuda muito! Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal.